Oi gente, está começando mais um programa Sala de Professor. Nesta sala do Ensino Médio recebemos três professores de disciplinas diferentes que produzem um trabalho interdisciplinar a partir dos documentários exibidos na TV Escola. E preparem-se, porque hoje nós vamos ver mais de perto como os padrões podem unir a arte e a matemática. O documentário A Ordem no Caos vai da arte rupestre até o período contemporâneo, revelando informações curiosas e essenciais para as nossas atividades escolares. Você sabia, por exemplo, que as abelhas sabem como armazenar mel em figuras geométricas muito eficientes? Você sabia que as moléculas são formas geométricas padronizadas, assim como os cristais que mostram a regularidade da natureza? Bom, eu acho que você deveria preparar o videocassete para gravar esse documentário enquanto eu apresento os nossos convidados de hoje, que são a professora Ana Lúcia Calzavara, de Arte. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao nosso programa, à nossa sala de professor. Você gostou do material? Estou vendo que você trouxe livro para a chuchua. Eu trouxe bastante livro, eu adorei o vídeo, ele é muito rico. Dentro das artes, ele apresenta desde a arte rupestre, passa pelos mosaicos muito humanos, arte concreta, arte contemporânea, muita coisa mesmo. Mas a gente precisa escolher um caminho a seguir, né? Então, eu trouxe vários livros justamente para mostrar que, apesar de estar se tratando de padrões, eles são variáveis também. É verdade. Padrões variáveis, um assunto para matemática. Por isso que nós trouxemos a professora Cleide Ferraro Castardo. Tudo bem, Cleide? É um prazer. Seja bem-vinda, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Gostou do documentário? Acho que ele tem alguma coisa a ver com matemática? Nossa, só tem. Ele é totalmente apropriado para a nossa discussão e abre margem para uma discussão bem rica. E é muito importante porque a gente pode estar dando um olhar para a matemática mais simples, a gente pode estar vendo a beleza da matemática e pode ver também onde existe a necessidade do rompimento, com alguns padrões, inclusive, para poder estar dando origem a novos paradigmas. É verdade. Um rompimento de padrões. Prato cheio para antropologia. Padrões e não padrões. Por isso mesmo, nós trouxemos o professor José Carlos Soares, de antropologia, o famoso Zeca. Tudo bom, Zeca? Tudo bem, Romero. Seja bem-vindo à nossa sala de professor. Obrigado. Gostou do material? Bastante. Principalmente porque ele nos dá a possibilidade, num trabalho interdisciplinar, de estabelecer as confluências possíveis e às vezes necessárias entre as três disciplinas, arte, matemática e antropologia. E o fio condutor dessa interdisciplinaridade é o conceito de padrão. Pois é, padrões, não padrões. Bom, a gente certamente vai aproveitar muitíssimo esse material. Por isso, gravem aí o documentário, porque daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho, nós estamos de volta para caotizar a sua ordem. Ou ordenar o seu caos. Sei lá. Vamos ver. É, gente, muitos mitos de origem consideram que o dia vem da noite e a ordem vem do caos. Isso quer dizer que nós podemos organizar padrões a partir de coisas desconexas ou, aparentemente, conexas. A interdisciplinaridade tem uma certa identidade com essa ideia. Disciplinas que não têm a ver, aparentemente, podem se revelar parceiras de trabalho bastante interessantes e desenvolver dentro da escola padrões ou caotizações. Os padrões não são tão evidentes como nós imaginamos. Mas vamos ver o que prepararam para nós os convidados de hoje. E parece que a arte vai ser uma possível, não a única, mas uma possível porta de abertura para esse trabalho interdisciplinar, né, Ana? Pode sim, Vamir. Eu começo com uma frase que está presente no vídeo do Matos Beijam, que ele fala, eu faço arte para salvar-me do meu caos interno. Isso me lembrou imediatamente uma letra do Gil, do Gilberto Gil. Meu caminho pelo mundo eu mesmo faço, a Bahia já me deu régua e compasso. E daí eu fui para uma imagem, né, que é muito conhecida, do Deus Pai como arquiteto. Ou seja, ele está segurando justamente um compasso nas suas mãos e está fazendo o mundo, né, organizando aquele caos primeiro. Você trouxe essa imagem? Trouxe, trouxe essa imagem. Vamos ver aqui, ó. Aliás, é uma imagem tão bonita, né? Ela é bonita, tem um dourado atrás, né? Pois é. Vamos lá. E, além disso, também me remeteu a uma frase de um pintor do século XVII, um chinês, um oriental, que também fala, eu pinto para salvar as coisas do caos onde elas estão inseridas. Então, são todas frases correlatas, se me quiseram lembrar uma da outra. E como justamente a proposta interdisciplinar aqui é trabalhar com essa ideia de ordem, caos, desenvolvimento de padrões, elas me vieram à mente. A partir daí, eu trouxe mais livros também, né, que vão estar desenvolvendo essa ideia visualmente. O professor ter um arcabouço para estar mostrando para esses alunos, para a gente depois conectá-los com a atividade interdisciplinar que a gente vai estar falando agora. Tá certo. Olha, você sabe o que você estava falando? Eu estava vendo essa imagem linda aqui, né, desse deus geômetra, né, desse deus transformador. E eu me lembrei do Platão, que em um dos diálogos, o Timeu, né, ele tem o grande artífice, que é o demiurgo, né? O demiurgo, ele pega a matéria bruta e dá forma, ele informa a matéria, dá forma para ela, dá movimento. E o demiurgo, então, dá uma forma bela e um movimento bom, né, uma forma bela, o belo e o bom estão presentes e acabam ficando associados. Quer dizer, o demiurgo é o grande organizador do universo, né? E eu acho que essa imagem do organizador está muito presente também em outras disciplinas, não apenas dentro da arte, não apenas dentro da matemática, dentro da antropologia, né, Zeca? Sim, e a antropologia vê da seguinte maneira essa questão da produção do belo, do valor estético que as coisas assumem a partir de uma organização deste suposto caos. O etnólogo francês Claude Lévi-Strauss diz uma coisa muito interessante, que é exigência comum, tanto da arte como da ciência, a organização das coisas. E que essa organização se converte em taxonomia que, por sua vez, adquire valor estético. Ou seja, a beleza está permanentemente colocada e os exemplos mais visíveis são os exemplos da produção dos objetos de cotidiano ou de adorno das comunidades ditas primitivas. Está certo. Quer dizer, é de adorno, mas não é do filósofo adorno. Não é o do teodoro. Está certo. Agora, você sabe que você estava falando dessa coisa da organização, de uma certa taxonomia, né, que você dizia, que aparece no Lévi-Strauss. Eu estava lembrando que a questão da matemática, principalmente taxonomicamente falando, né, se revela na questão curricular, né, o currículo de matemática, talvez seja um dos currículos mais centrados nessa questão da organização. Não sei se é assim, mas eu tenho uma impressão de que a matemática, muitas vezes, assume um papel de tanta ordem que ela acaba fugindo dessas possibilidades de trabalhar o caos, né, Cleide? Sem sombra de dúvida. Porque, primeiramente, o professor de matemática tem uma dificuldade muito grande de sair daquele padrão, justamente. Então, apesar dos currículos mais amplos, dando possibilidade de ele poder fazer um trabalho mais interdisciplinar, olhar a matemática de outra forma, ele tem muita dificuldade de excluir algum dos conteúdos que ele acha que é pré-requisito para o conteúdo posterior. E nesse caso do caos, então, é mais visível. Sem sombra de dúvida, porque o olhar dele vai ser centrado dentro dessa organização pré-estabelecida, já cartesiana, do menor, do mais simples, do mais complexo. E, sendo assim, vai sempre ter uma necessidade desse precedente ter sido analisado. E daí, o professor fica totalmente padronizado, encaixado, preso dentro dessa organização e acaba gerando padrões e que acaba solicitando o próprio aluno que eles sejam repetidos. Um repetidor de padrões. E acaba sendo uma coisa mecânica. Exatamente. Ele tira a beleza da matemática. E aí, eventualmente, ele mostra o Escher, que aparece, inclusive, no nosso documentário, no vídeo. Eu queria... você trouxe o Escher, né? É, eu trouxe, porque no vídeo fala. Então, tem esses bolsos... Vamos ver aqui o livro de arte. Agora é um tal de passa-livros aqui. Esse esboço do Escher, que é dos répteis, daí tem um padrão, né? Que ele usa, que são três simetrias de ordem 3, de rotação de 120 graus, onde o centro dessa rotação vai ser nos pés, na cabeça. E o motivo que ele vai estar replicando é um réptil, no caso. Que, muitas vezes, num primeiro olhar, pela organização do entrelaçamento deles, muitas vezes pode nem parecer esse padrão, né? É verdade. Mas é uma relação só de simetrias mesmo. Bastante interessante. Talvez seja conveniente lembrar também um outro antropólogo francês, o Edgar Morin, que diz que, hoje em dia, na ciência moderna, a partir do final do século XIX, começo do século XX, não dá mais para pensar a questão da ordem, da observação da ordem, sem pensar na desordem. Que muda o paradigma, este paradigma determinista, que coloca de uma determinada maneira, aquela determinada maneira que deve ser seguido. Vai introduzir o indeterminado. O indeterminado. Acho também isso muito evidente, no mesmo período, né? E, justamente, eu trouxe um artista, que é o Jackson Pollock, que trabalha... o foco do trabalho dele é exatamente esse, que está aqui, o indeterminado. É como um chute numa organização pré-estabelecida. Ele trabalha com uma tinta mais viscosa, industrial, que permite, justamente, ele jogar isso e também passa do plano frontal para o chão. Ele anda sobre a tela, manipula a tela, joga essas tintas, que também tem uma ação independente dele. Mas, é um caos programado, mas não pré-programado, né? Pré-estabelecido. Pré-ordenado. Ele tem um controle, digamos, sobre o caos, que é aparente, mas ele joga longe, por exemplo, a perspectiva, que aí sim é um sistema pré-determinado. É, a gente também tem um relativo controle sobre o que acontece, sobre os trabalhos, sobre os trabalhos interdisciplinares, sobre o andamento do nosso sala de professor. Por isso mesmo que agora nós vamos ver um pouquinho dessa discussão, né? Quer dizer, os bastidores que produziram um pouco desse aquecimento que nós trouxemos antes, propriamente, de falarmos dos passos do nosso trabalho interdisciplinar de hoje. Vamos aos nossos bastidores do produto, do processo de produção desse trabalho. Concentrado na ideia de geometria, como isso está relacionado com a arte, com a matemática, com a antropologia. Como a geometria é interessante na arte, como que ela pode ser trabalhada na antropologia, como que ela pode ser trabalhada na matemática. E como isso está, na verdade, tudo, no primeiro momento, tudo interligado, né? E porque lá no vídeo está onde? Quando está se falando do cara da pedra do homem de Cro-Magnon, ou do homem da pedra lascada, que ele criou um sistema numérico de base 5, que era para ele... Eu acho que a gente pode, uma vez que a gente está falando, justamente, de um pensamento abstrato que surge a partir da observação, né? A gente pode propor, justamente, isso. Ou seja, incentivar o aluno a encontrar padrões a partir da observação, né? Dentro do habitat dele, onde ele está. Se for um ambiente urbano, vai ser, naturalmente, uma observação a partir daí, né? Centrada mais em elementos urbanos. Qual é o objetivo? Então, é preparar o aluno para que ele amplie as possibilidades de leitura do que é a sua vida no meio em que ele se encontra inserido. E atende a fazer a visão do mundo. Isso, porque assim, quando eu fazia matemática no ginásio, às vezes me vinha uma questão na cabeça, que eu acho que vai na cabeça de muita gente, principalmente daqueles que vão optar depois pelas ciências humanas. Que é assim, pô, matemática serve para quê? Então, resgatar esse sentido de que ela tem uma utilidade que não é só para você se dar bem na vida e virar um profissional. De que ela tem uma fundamentação que é também estética. É isso. E os padrões da beleza. Da mesma forma que no vídeo também me chamou a atenção. Isso, porque foi um cientista, uma afirmação de um cientista falando da beleza. Isso. Da fórmula matemática, né? Aí você estava concentrada. Eu estava até prestando atenção na eleita. Eu acho que a partir dessa ideia nossa, de propor uma atividade que seja a partir da observação, justamente ser capaz de perceber esses padrões a partir dela, eu acho que a gente podia voltar até um pouco além, assim, pensar numa atividade dentro da arte, por exemplo. O que dá para se fazer a partir disso? Podia mostrar o trabalho de um outro cara que tem um trabalho mais orgânico a partir da natureza, mas também fala de uma coisa serial, de um padrão que se cria, para perceber que há possibilidades visuais mesmo, assim, que vai trabalhar também com a geometria visualmente, porque a geometria é muito espacial, né? É um visual. Mas vai em propostas, caminhos, assim. Como que se pode encaminhar isso? É um barato, né, gente? A gente fica olhando esse processo do fazer o trabalho interdisciplinar e percebe como a gente transpira nele, né? A gente fica em cima disso. Tem gente que diz que vai mandar a conta de telefone aqui para a produção do programa, porque eles ficam ligando um para os outros, ficam mandando e-mail e tal. Então dá bastante trabalho. Agora, eu gostaria de saber como é que a gente constrói esse trabalho interdisciplinar, porque parece que ali na reunião ele ainda não tinha se constituído, né? Ele estava andando, a gente percebe que estava andando a passos largos, mas ainda faltava uma coisinha. Zeca, você que vai dar o puntapé inicial? Sem dúvida. A reunião que a gente fez, em que nós três nos reunimos, a gente apontou caminhos para um trabalho interdisciplinar. E a proposta que a gente tirou, então, nos contatos seguintes, foi a de propor que os professores envolvidos com seus alunos, eles levem seus alunos para passear no entorno da escola em que eles se encontram. Para procurar perceber a partir dali, que padrões podem ser observados se é um espaço urbano. Então, as ruas, como elas estão organizadas? O paralelepípedo, os postes de iluminação e de fiação elétrica, os prédios, as casas com suas janelas, com as suas portas. Quer dizer, entra muito de arte e da própria matemática também, né? Ele está falando tudo de geometria, né? Então, você já está falando das figuras geométricas que se encontram na natureza. Sim, e do padrão que isto possibilita ser observado. E esses alunos, eles podem estar munidos ou de câmeras fotográficas, ou de câmeras de filmagens, ou com caderno, papel, lápis. Tudo que tiver, não. Caneta, bique, vale, tudo. Para registrar e perceber esses padrões. Porque, às vezes, não são tão evidentes. Porque o que está em jogo ali é poder perceber que o princípio de ordem no universo nos permite classificar e perceber de um ponto de vista que não seja estritamente o da nossa disciplina. Mas que esse ponto de vista, ele pode ser expandido para uma percepção que possa ser estética também. Quando for fazer o registro e se for no papel, esse registro pode ser tanto por escrito, como com uma garatuja, com um pequeno desenho, procurando reproduzir, como percebe o padrão. O que é importante é que esses três professores, se possível, sejam juntos. Porque aí eles vão dando os toques relativos à sua matéria. Então, nesse caso que o Zeca acabou de falar, o professor de artes pode intervir. Olha só, olha aquelas janelas, como elas se repetem. Vamos tentar qual o melhor modo de registrar isso. Você pode registrar isso em uma folha, para a ideia de uma sequência. Ou não, pode trabalhar com uma fachada, depois um outro desenho em uma outra, que tem um aspecto um pouco diferente da primeira. A professora de matemática pode perceber a matemática, que não é tão, digamos, evidente no primeiro olhar, mas, por exemplo, na disposição dos postes, ou do próprio paralelepípedo. São figuras geométricas. Ou uma geometria mais implícita, por exemplo, uma urbanização. Um olhar que não só seja daquele local onde você está inserido, mas você perceber como essas ruas estão colocadas uma em relação à outra. pegar a planta, de repente, urbana da cidade, perceber isso, junto com o professor de matemática, discutir isso. Uma coisa que é interessante, que pode ser feita pela matemática, é fazer isso daí. Você faz uma planta, pegar a planta daquela região, e ver se os quarteirões são mais quadrados, não são... Isso, programados. Depende da cidade, você já tem um plano por detrás, a matemática já entreveia. Outros casos, não. Mas lembrando também, desculpem, mas lembrando também que este espaço de observação, ele contém o elemento humano. Sim. Então, observar o elemento humano, a maneira como ele se comporta, a maneira que ele se veste... Padrões sociais também. De padrões sociais, de como ele se movimenta. Essas estruturas também podem ser tridimensionais, como, por exemplo, quadrado, prismas, etc. Porque nas cidades tem muito isso, não tem? É, a gente pode estar pensando nessa planificação tridimensional, porque agora a gente está falando só do ambiente urbano. A gente poderia estar pensando também no ambiente rural, no ambiente mais campérico, que você poderia estar observando um cupizeiro. E esse cupizeiro não vai estar dentro desses padrões que nós estamos falando agora, totalmente observados. Daí, ele vai ter um outro tipo de observação, e que mais profundamente você vai encontrar um outro padrão dentro dessa suposta desorganização. Então, daí é que a gente vai estar passando para um outro tipo de geometria, que você vai estar trabalhando com a geometria fractal. Daí, a geometria não é euclidiana. Quer dizer, e dá para trabalhar no ensino médio com geometria fractal? Ah, sem soma de dúvidas. Você vai ter que ampliar a visão. Você vai trabalhar com a parte de geometria mesmo, e você vai ter que ampliar. Você não vai poder continuar com a visão de que todo triângulo, a soma é de 180 graus. Então, você vai ter que estar mostrando para ele que é bem mais complexo que isso, que se você estiver trabalhando com o professor de geografia, com o globo, né? Daí você vai ver que aqueles triângulos, se você fazer uma triangulação sobre o globo terrestre, você vai encontrar uma medida superior a 180 graus. Então, você vai ter que sair desse padrão tão estipulado e ampliar essa visão para o aluno e mostrar que tem outras coisas que, apesar de parecer desorganizadas, elas também têm padrões e podem ser registradas. Então, é onde a gente trabalha com a teoria do caos, que seria onde a gente não estaria trabalhando com a linearidade. E tem muitos sites hoje em dia que trazem isso, né? Tem muitos mesmo. Parte do Escher mesmo, que seria uma transcendência da própria visão, porque apesar dele ser artista e não ser matemático, ele trabalha totalmente com as questões de translação, rotação, né? Trabalha com questões geométricas. O Weissmann também, vamos mostrar, porque eu acho que tem isso a ver com a fala agora da Cleide, que é totalmente também, bastante matemático, né? É uma geometria muito racional. E isso pode estar presente nas cidades também. Muito, me lembrou, exatamente, porque é tridimensional também. Não precisa ter exatamente com ferro, como o Weissmann faz, mas pode ter com superfície rígida, papelão, ou então latinha que você abre de óleo e trabalha com ela no tridimensional. Isso me lembra até a estrutura de Brasília, né? É verdade. Que daí você pensa na boba de Neymar, e você fica bobo de ver a modernidade nos anos 60, já de uma geometria já entrando... É da mesma época, inclusive. Exatamente. É uma coisa que lembra muito, né? E pode, então, você pode perceber essa complexidade, e essa é uma complexidade humana também, né? Sim. As complexidades dos grupos, das distribuições, às vezes caóticas, dos grupos sociais mais dentro de uma cidade, não é mesmo, Zeca? Isso. Com relação a isso, o vídeo, ele mostra a antropóloga apresentando os objetos de uso cotidiano de sociedades primitivas. E ali eles expressam também, em grande medida, o que eles observam na natureza aparentemente caótica. Sim. Então, um traçado de um cesto... De cestaria, né? De cestaria indígena. De cestaria indígena. Que é mostrado no vídeo. Ela expressa o que, em termos de pensamento abstrato, que é superimportante para a organização desse caos que tem no mundo, como que esse padrão, como que essa ordem também está colocada. Isso. Em termos de produção humana. Que é geométrica. Muito geométrica. Está certo. E também acho importante mostrar dois artistas, onde essa ideia de ordem é colocada de maneira diversa daquilo que a gente estava falando até agora. Uma deles, o Fernando Diniz, que é essa imagem aí, é bonito o título que ele dá, chama Tapete Digital. Legal. Então, é uma coisa artesanal e informática junto, né? A ideia de um padrão que se repete, mas, no entanto, observe que não há um padrão rígido, geométrico, traçado com régua, né? Ele pega o material que ele tem à mão, que é um tapete mesmo, e um guache, e preenche esse espaço, essa superfície, com um padrão. Tem diferenças entre uma coisa e outra. Não é um padrão único. Único. E tem um outro tapete geométrico aqui também, né? Do bom. Da matemática. É, me lembrou quando ela estava lá. Da matemática digital. Ela falando, me veio nessa questão do Volpe, que aparece também no vídeo, a questão das bandeirinhas, dos triângulos. E esse livro é um livro para criança, mas pode ser muito bem trabalhado, né? É, o Volpe dá para trabalhar muito. É, no próprio ensino médio, que aí é um caleidoscópio. É, é caleidoscópio. Olha, pronto. Foi o Dinizinho, agora o caleidoscópio. É, mesmo o Fernando Diniz, e ele trabalha com... Ele gostava muito, ele é um grande curioso, esse artista. Aliás, também, nesse caso, era muito evidente essa fala. Ele trabalhava para organizar o caos interior. Ele era o interno do hospital psiquiátrico, assim como o Arthur Bispo, que a gente vai mostrar. E ele começa a trabalhar. E um dos focos de interesse dele é a física. E, inclusive, essas mandalas que ele chama de caos, painel caos mandala. É justamente sobre a ideia de uma ordem, mas que caminha para uma desordem, né? Então, ele preenche um painel enorme, de alguns metros, um trabalho grande, com todas essas mandalas que lembram núcleos também de átomos. Quer dizer, tudo isso aparece nas cidades. Quer dizer, são obras que estão muitas vezes presentes na cidade. Às vezes não são obras presentes nas cidades, mas elas estão implícitas. É mais ou menos como uma ordem que está por trás do caos. É mais ou menos aqueles padrões que aparecem atrás de uma não padronização. É a mesma coisa que acontece na natureza, quando a gente olha uma árvore, e a gente vai ver depois a distribuição das folhas, das folhinhas, das árvores, e a gente vê que ali existe uma padronização naquele todo aparentemente caótico. É muito bonito. A gente poderia ter outros professores trabalhando conosco. A gente pediu para o professor Atos Lucas Júnior, filho, fazer uma pequena intervenção. Ele viu o documentário e vejam só o que ele diz. Notem que o professor Atos é professor de educação física. Ele poderia estar presente num trabalho de caos e ordem, ou de ordem e caos? Vejam se não poderia. Uma coisa que eu acho interessante e me chama a atenção nesse vídeo é a questão de observar a natureza e perceber o que está na natureza, que é uma função nossa de professores. Por exemplo, quando seus alunos chegam todos e pegam nas bolas, que tal a gente discutir um pouquinho todos os conceitos que estão inseridos no vídeo, como padrão de movimento, a observação de movimento, que não é estanque. Ele discute a questão da sistematização, que eu acho muito interessante, e ele enfatiza a questão de padrões de beleza e estética. Ou seja, do todo se chega ao único, e a questão da beleza proposta pelo movimento. Eu acho que a partir de todos os alunos, por exemplo, baterem uma bola quando todos chegam, e você observar o que está ocorrendo, você pode tirar os elementos para a sua aula de uma forma efetivamente organizada. Então você parte do aparente caos para uma produção maior e melhor do produto da sua aula e do rendimento dos seus alunos. Você pensa que professor de educação física não poderia falar de caos e ordem? Olha aí. E poderia interagir com outros professores, né, gente? Sim. Porque o professor de educação física, ele está demonstrando uma preocupação, quando avalia o vídeo, em explicitar a importância de se observar o movimento, e ele deve estar pensando no movimento físico dos seus alunos. Sim. E que esse movimento físico implica em beleza também. É, eu poderia estar aproveitando, que a gente poderia estar fazendo gráficos também sobre esses movimentos. Poderia ligar, interessante. E é interessante estar registrando, que hoje tem até aparelhos que nos auxiliam nesse sentido, e estar aproveitando e ver a beleza que tem nisso, né? De você poder estar sentindo, vendo a sensibilidade que o professor de matemática deveria estar propiciando, não só para si, como para o seu aluno, para poder estar despertando cada vez mais a criatividade. É verdade. E essa criatividade se transforma, muitas vezes, em arte. A gente estuda esses padrões, representa esses padrões e transforma isso em arte. Porque a arte não é necessariamente uma coisa ali, explícita, como um negócio de dizer, eu sou um objeto de arte. É por isso que a gente acabou resolvendo. Não, não é. Isso que a Cleide acabou de falar é excelente para o professor de arte, né? Falar de beleza na matemática, né? Porque o aluno fala, mas como assim, né? Está aí um exemplo, né? Que você ia até mostrar para nós. Além daqueles exemplos todos que a gente já mostrou, tem o bispo do Rosário, né? Que trabalha com materiais completamente inusitados, da ordem do dia a dia. Tem uma ideia de serialização aí, que o programa fala muito, de uma ordem, mas é uma ordem que está à mão dele. Ele vai buscando essa ordem, como a gente acabou de falar, no cotidiano mesmo, né? Certo. E relaciona os objetos mais inusitados. Então, para o professor de arte não se limitar, somente, talvez, uma pintura, pode ir além disso. E tem algum produto final desse trabalho todo? Tem, eu acho que é um produto justamente visual, plástico, que não também necessariamente é bidimensional, pode ser tridimensional, como a gente mostrou aqui, alguns exemplos. A construção, com certeza, vai depender da matemática, e ela vai possibilitar isso muitas vezes. E vai precisar também da arte, porque está um olhar estético, né? Então, pode ser um olhar que, a partir desse passeio que foi feito, privilegie mais a antropologia, ou a matemática, daquilo que foi visto. E reaproveitar isso, transformar esse conhecimento em algo visual. E esse algo visual transformado pode ser objeto de avaliação bimestral, semestral, e, quiçá, numa feira de ciências, ou numa feira cultural, para que isso possa ser compartilhado com a comunidade também. Está certo. Então, vamos agora ver cada uma dessas etapas, porque esse processo só pode acontecer quando as pessoas voltam para a sala de aula, né? Quer dizer, depois que elas saíram desse... Aqui nós falamos até em passeio, mas, olha, eu queria anotar, eu queria que você anotasse uma coisa. Quando nós falamos em passeio, não é assim um passeio, é uma saída de estudo de meio, né? Porque isso é mal interpretado, muitas vezes, pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que não entendem o valor desse trabalho fora da sala de aula. Mas vamos lá, as etapas. Primeira etapa. Acho que falar um pouco, né, da ordem, do caos, do padrão, nas suas respectivas disciplinas, para preparar para o passeio, para esse estudo do meio. Aí, exibe o vídeo. Exibe o vídeo. Exibiu o vídeo, depois disso, sai para o passeio. Exatamente. Sai para o passeio, assim, ao léu. Não, não, não. Não sai ao léu. Todo mundo é barrado, de preferência, esses professores, claro, já conversaram muito, antecipadamente, já sabem o que vão chamar a atenção, os aspectos, etc. E vão estar acompanhando esses alunos para que o trabalho possa realmente se efetivar. E depois, na volta, vão fazer uma exposição com esse trabalho, segundo os vários olhares, na matemática, na antropologia e na arte. E vão colocar tudo junto. Em outras disciplinas também, muito bem lembrado. Ideologia, por exemplo, também é fantástico. Bom, gente, eu quero agradecer bastante a presença de vocês hoje aqui no nosso sala de professor. Bom, gente, o nosso programa está infelizmente terminando. Eu espero que vocês criem bons trabalhos com seus alunos e utilizem cada vez mais os documentários exibidos aqui na TV Escola para as atividades interdisciplinares. Nos encontramos aqui na programação do Canal da Educação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.